Bom, eu vou te contar o que é que diferencia a sala VIP estofados dos outros. Olha só o que eles oferecem pra você. Você que tem dificuldade em decorar sua casa, quer ver um conjunto estofado que combine melhor com seus móveis, aqui eles vão facilitar a sua vida. Tem decorador gratuito, é só ligar, chamar, que vai até a sua residência e ver o que melhor combina com seus móveis. Fora isso, eles também confeccionam conjunto estofado sob medida. Pessoal especializado pra ir até o local e tirar as medidas pra você. Não tem custo adicional nenhum. Nenhum, é gratuito. E essa semana ainda tem promoção aqui. Olha esse conjunto estofado em três de dois lugares. Esse é o Bianchi, é isso, Adá? É, exatamente. Nós temos outras opções em tecido, seis de R$ 99,00. Olha, seis parcelas de R$ 99,00. Fora isso, você encontra aqui também tecido importado. Esse daqui é um veludo que eles acabaram de receber. Esse lequinho, detalhe, é pintado à mão. Você encontra aqui, fora toda a linha Araxá, com garantia, né? Aquela garantia que só Araxá pode oferecer pra você com esse floral aí. E aqui você encontra em couro também, Araxá, com várias opções em cores, tá? E agora eu vou te passar preço de um sob medida, que é esse de canto, que tá saindo seis parcelas de... R$ 195,00, nesta medida tecido excelente, espuma excelente, cinco anos de garantia no estofado, na espuma e na estrutura. E tudo que você tem direito. Agora, se você comprar um conjunto estofado sob medida ou Araxá, olha só o que você vai ganhar. Olha isso! Meia aliança em esmeralda, é isso? Exatamente, ouro em esmeralda. Ah, meu Deus do céu! E a promoção vai até sexta-feira? E agora tem mais, hein, Cris? Nós não cobramos nada pelo seu estofado ser sob medida e nem pela decoradora. Você não compra estofado sem antes nos consultar. Olha, vale a pena, né? Essa prestação de serviço hoje em dia é essencial. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 19h, domingo das 9h às 17h. Rua Antônio de Barros, 435, ao lado do Correio. Onde mais? No Ipiranga, na rua Alino Coutinho, 2014, telefone 630168. Compre seu estofado aqui, gente. Com certeza! Na medida que você precisa, sem custo adicional. É isso aí, a sala VIP.